De forma simples e barata, eu consigo deixar minha mesa assim. Comprei uma Wacom CTL472, também conhecida como Wacom by One, porque minha mesa anterior tava meio zoada. Eu uso a mesa só pra jogar ozu e às vezes fazer alguns rascunhos. Com essa mesa nova eu mudei totalmente o meu estilo e comecei a jogar tocando com a caneta na mesa. Por medo de arranhar a mesa a longo prazo e ficar gastando dinheiro com ponta com muita frequência e é muito chato de você ficar comprando, eu decidi fazer uma proteção bem simples. E também pra deixar ela mais legal. Eu não queria comprar umas caras da internet e procurando pelo YouTube eu vi uns gringos fazendo. Então me decidi basear neles e fazer uma também, mostrando o passo a passo que eu fiz pra caso você queira fazer também. Não precisa se preocupar, a sua mesa vai continuar funcionando sem problemas tendo um adesivo em cima. E se sua mesa tem alguma luz igual a minha, provavelmente ela vai ficar ofuscada, mas ainda vai dar pra enxergar. Primeiro, saiba qual o modelo da sua mesa e pegue as medidas. Você pode pegar o tamanho na internet pelo próprio site da empresa ou na descrição do produto em alguma loja. O meu eu tive que medir porque eu queria cobrir ela inteira, essa parte aqui, essa área. E ela tem cerca de 12,5 por 19. Mas você também pode medir e deixar no tamanho que você quiser, tipo, só na área útil dele, por exemplo, que é só aqui. Escolha a imagem da mesa. Essa foi a parte mais difícil pra mim porque eram muitas opções. Eu tentei dar uma filtrada. Eu sou uma pessoa que curte muito o minimalismo e pensei que personagens relacionados a anime iriam combinar muito bem com a mesa e com a ideia de jogar o Zu. Os primeiros personagens que vieram na minha cabeça foram Hideri, Ren e Zero Two. E dentro dessas escolhas tinham muitas opções legais. Eu peguei o wallpaper mais legal que eu encontrei no Google com o maior tamanho e qualidade possível. A minha imagem é 4K, mas é um pouco de exagero meu. Acredito que meu 80p de alta qualidade deve ser mais do que o suficiente. Acredito que não seja um problema monstruoso usar a imagem da internet pra algo pessoal. Mas de qualquer forma eu vou deixar aonde eu tirei o meu aí na descrição, pra caso vocês tenham curiosidade. Abra a imagem no Photoshop com a medida da sua mesa e coloque ela da forma adequada. Recomendo evitar imagens com muitos elementos próximas bordas pra garantir que ela fique certinha quando você for fazer o adesivo. Se a sua mesa tem algum design diferente, com alguma curva ou coisa assim do tipo, você também vai precisar arrumar ela no Photoshop de acordo com isso. Recomendo procurar uma imagem da sua mesa e colocar ela na frente e recortar por cima do desenho pra ter referência. Eu também recomendo fazer as bordinhas pra quando você for cortar ele facilitar a sua vida. Eu mais do que recomendo você deixar a sua imagem no formato PNG ou no PDF pra garantir a maior qualidade possível na hora da impressão. O próximo passo é você ir numa gráfica que faça adesivos. Alguns você vai levar a medida e a imagem pra pessoa ajeitar pra você e em outros eles podem te pedir pra que leve a imagem já na medida. Em algumas gráficas eles vão fazer o adesivo via laser e outros via tinta. Feito a laser, a qualidade é perfeita. Se você quer garantir a qualidade de uma imagem com uma quantidade extrema de detalhe, que ela fique perfeita, essa é a sua melhor opção. Eu não fui muito atrás de outras gráficas, eu fui na primeira que eu encontrei. Talvez você não encontre laser com tanta facilidade assim e o preço vai ser um pouco maior. Feito a tinta foi o que eu escolhi. A qualidade é muito boa. Se não é uma imagem com grandes detalhes e a qualidade da imagem for a melhor possível, vai dar um resultado bacana. A minha se encaixa com essas características, então eu realmente senti que ficou aceitável. Eu queria conseguir mostrar na câmera, mas eu acho que ela não consegue pegar como que ficou a qualidade pra vocês terem uma noção. É muito difícil. E também o bom dessa opção é que ela é mais barata e foi pra teste. Quem sabe no futuro eu procure um adesivo a laser pra ver no que dá. Se for o caso, eu vou atualizar vocês no comentário fixado desse vídeo. Pra proteger a parte de cima do adesivo, a gente vai plastificar ou laminar ela. Se for a laser, isso não vai ser um problema. Mas se for a tinta, pode acabar manchando. Isso porque ele vai ser aquecido durante a aplicação. E como ele é feito por tinta, obviamente ele vai manchar. Esse lance de você plastificar ou laminar pode ser feito na própria gráfica. Pelo meu tecido feito a tinta, eu vou utilizar papel contato. Que é aquele mesmo utilizado pra cobrir caderno, livro. Eu comprei isso aqui numa papelaria. Eu comprei meio metro, foi 4 reais. Bem, esse meu adesivo aqui, ele é a prova d'água. Mas mesmo assim eu vou colocar um papel contato em cima dele pra garantir que não desgaste a imagem. Nos meus testes, você fazendo muita força no mesmo ponto várias vezes, vai deixar um relevo que pode acabar atrapalhando quando você for passar caneta e você estiver desenhando. Mas se você usa ela casualmente, não dá nada. Vou atualizar vocês também no comentário fixado desse vídeo à medida do tempo. E mesmo que desgaste a parte de cima, é fácil de remover o adesivo, caso eu enjoie do adesivo ou também queira trocar por um novo. O cara fez 4 imagens dessa aqui por 20 reais. Eu fui no lugar mais próximo da minha casa e eu não pesquisei nada sobre valores, então pode ser que o seu aí saia um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Mas antes de tudo, vai na gráfica, conversa com a pessoa da gráfica sobre a sua ideia e todas as suas dúvidas. O meu era muito gente boa e ele me explicou tudo. Você vai colocar o papel contato sem deixar nenhuma bolha, vai cortar as sobras com um estilete ou com uma tesoura. Cuidado ao manusear um estilete, é muito perigoso. E não faça isso em cima da sua mesa digitalizadora, pelo amor de Deus. Limpe a sua mesa sem deixar qualquer sujeira. Recolhe o adesivo com calma. Verifique se a orientação da sua mesa está do lado certo, pra você não colocar de cabeça pra baixo. Use algo como um cartão pra evitar a bolha. E tá pronto. De forma bem simples e barata, eu consegui deixar minha mesa assim. Ficou bem legal. Poderia ter ficado melhor, tipo, sem essas bolinhas, ter deixado menos rebarba aqui. O total gasto nessa brincadeira foi de 24 reais. Meio metro de papel contato custou 4 reais. Cada adesivo custou 5 reais, mas era um mínimo de 4 imagens. Mas se a gente for mais específico sobre o valor, usando papel contato com a metade do tamanho, que já seria o suficiente, e tendo em conta apenas um adesivo, foi gasto praticamente 7 reais. Vamos pro teste. A única coisa é que agora eu vou ter que me acostumar com essa textura lisa do papel contato. E curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Caso tenha feito, não esqueça de me mandar o resultado. Tô curioso pra saber que coisas que vocês fizeram. Se vão usar de anime, se vão usar alguma de meme. Enfim, é isso aí. E até um próximo vídeo.